O dia que cê deu a louca, quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que as vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pai e o corpo até dispensa Ai que a saudade entra, ai cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar, lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá, não, não esquecerá Não, não me esquecerá É que as vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pai e o corpo até dispensa Ai que a saudade entra, ai cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar, bebendo você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Que nunca me esquecerá, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar, lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar, ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar, chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá, não, não esquecerá Não, não esquecerá Fala pra ela então No dia que cê deu a louca, quis a vida louca Desperçou minha boca, quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim Seguro Hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais, liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se eu não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê Aô Adriano A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Boiadeira dessa só tem uma Com cabelo batendo na bunda Com corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se eu não achasse um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei, mulher, hein? Bagunçou com nós tudo, viu os meninos? Vixe O embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo Gelo, vai, vai Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Por falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estão me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria O embaixador O embaixador Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção Vai me fazer sofrer Pisar no nego bota pra moer Mas deixa eu te dizer Desce lado esquerdo Aqui meu cabelo Diga, diga Oh, saudade que eu tava Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da vida de Da vida de cachorrada Da vida de putaria Falando em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estão me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo A deprê já tá batendo Por saudade que eu tava Da minha vida E da vida de cachorrada Da vida de putaria O Brasil O embaixador O embaixador O embaixador Da vida de cachorrada Da vida de putaria Mais um hit pra conta Bebê Esquece Muito obrigado Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque senhora Deve ser porque você Passou um pouco com ela Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Sem olho chorar Pois é Juntou Um pouco de falha No meu caratê Com a invatoriedade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela tem coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou receio Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou Um pouco de falha No meu caratê Com a invatoriedade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela tem coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou receio Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizei Pronto Descobrimos Como o insegura nasce Bobonzinho Bobonzinho Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixões só Os que prestam A gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam A gente nem se envolve As que não vale nada Nós apaixões só Os que prestam A gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiânia, vem As que não vale nada Nós apaixões só Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana Seu feed, não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas Erradas O que é que ele é? Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não Vou tá ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não vou tá ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas Erradas Haja colir o preço Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não Vou tá ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não Vou tá ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não Vou tá ligeiro pra mim Vai piorar demais Cê chorou o mês inteiro Do Guilherme, Guilherme Menor Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Oi, body Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moedo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não acho alguém no nível Só já vou ligar pra ti Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o tronja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, body Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o tronja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, body Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o tronja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, body Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o tronja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Foi! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Audio Jungle Audio Jungle No dia que cedeu a louca, quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra, aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender, não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não esquecerá Não, não esquecerá É mais ou menos assim É que às vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender, não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender, não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não esquecerá Não, não esquecerá Fala pra ela então O dia que cê deu a louca Quis a vida louca Desperçou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim